Paulistanos e paulistanas de plantão, esse vídeo é meio que pra vocês, afinal o vídeo de resenha de hoje é específico Encontrados num supermercado de São Paulo, numa rede de supermercados lá Quem viu meu vlog, eu vou deixar linkado aqui nos cards pra vocês Não sei, geralmente isso é pra cá, isso é pra cá Vlog que eu fiz de três dias por lá, inclusive eu tava nesse mercado no momento em que eu comprei esse produto em questão Do vlog, porque geralmente o supermercado às vezes tem as suas próprias linhas específicas que são mais em conta É o caso desse produto em questão desse condicionador Bontê Que é da própria marca do Odia, do supermercado Sudia, pra quem é de São Paulo Eu vi, eu fui influenciada pelo preço desse produto, gente Chore, porque tava nada menos do que R$4,99 Onde tu compra um condicionador por R$4,99? Porque geralmente o condicionador é mais caro do que o shampoo Isso é uma coisa assim que eu, às vezes eu fico tentando entender a lógica Porque eu particularmente sou a louca, eu amo shampoos, shampoos que hidratam, shampoos que não ressequem Eu fico sempre caçando shampoo Então quando eu vi esse condicionador eu falei Gente, R$4,99? Bora levar, né? Não achei o shampoo, infelizmente não tinha shampoos Só tinha condicionador lá, então eu decidi levar Minha irmã falou que já testou, gostava dos hidratantes, dessa marca de questão Que é só encontrada no supermercado de dia lá em São Paulo Nunca testei, não sei como é que vai ser esse negócio Eu não sou muito do condicionador E o canal sabe disso Mas bora levar pra testar, vamos ver como é que vai ser E o que eu vou sentir desse condicionador em questão E sendo literalmente sincera com vocês Como eu geralmente sou de consumidora aqui pra consumidora Porque esse aqui é um condicionador que diz que tem vitamina E e depantenol Cabelos mais brilhosos e hidratados Combate os sinais de danos e tem 350ml E essa questão dos 350ml pra rendimento Com relacionado a esse produto Não rende nada Porque isso aqui é muito líquido É tipo água Eu tava até agora antes de gravar Ajeitando porque tava vazando aqui Quando eu abri no banho Gente, eu tomei um susto Mas um susto porque veio assim Torneira aberta, sabe? Veio um jato assim, caindo Ai meu Deus, meu produto tá indo embora Senhor amado, foi 4 reais Mas 4 reais é 4 reais, né? 4 reais não é 5 reais, né? 4,99 nessa manhã Consegue penetrar muito facilmente no fio Por causa dessa cosidade Muito facilmente Então eu senti que penetrou muito fácil Que eu consegui desembarassar o meu cabelo No banho, utilizando esse produto Prestando bastante atenção no pós-banho E também durante o banho Eu senti o meu cabelo mais macio Com realmente um cuidado ali Um envelopamento do meu fio Muito gostoso de sentir E me surpreendeu por esse lado Embora eu não tenha gostado da textura dele De ser muito, muito líquido Muito acoso E isso pra mim particularmente é desperdício Porque você não consegue dosar direito Você tem que ficar o tempo todo ali tipo Numa logística, sabe? Pingando aqui, pingando molhado Porque se você se descuidar Virou, o negócio vai embora Então isso pra mim não foi muito prático Não foi muito Uma surpresa muito grata Por assim dizer Quando eu fui utilizar esse produto Pela primeira vez Mas é um produto que encontra A partida realmente O que a marca promete aqui Esses 12 ativos Pra ajudar no fortalecimento No brilho intenso Na hidratação Na redução das pontas duplas Da prosidrade Hidratando a fibra capilar Dos fios ressecados E quimicamente tratados Dando vida e maciez aos fios Eu gostei muito Porque realmente eu senti essa hidratação Eu senti que realmente Estava quebrando o ressecamento do meu fio Pós banho também Eu gostei da sensação do meu fio E isso foi algo que eu gostei Particularmente nesse Bom ter profissional Nesse condicionador Reparação e proteção Eu gostei particularmente disso Apesar de ter odiado A liquidez desse produto Sabe? Porque é muito chato Você ter que ficar Tipo, por exemplo Aqui, não sei se vocês vão conseguir ver Mas o produto tá Se eu virar aqui O negócio vai embora Assim, sabe? E isso pra mim é ruim Porque o produto Não precisa ser tão líquido Sabe? Eu me surpreendi Por causa dessa liquosidade Porque geralmente Condicionadores Eles não costumam ser tão líquidos Assim Mas é um produto Que entrega o que promete É uma marca específica Desse supermercado Então geralmente Marca de supermercado A gente fica um pouquinho assim Porque geralmente É difícil você encontrar Uma marca dentro do supermercado Que seja 100% boa Mas como eu sempre costumo dizer Não é porque é barato Que enfim é ruim Não é porque é caro Que é maravilhoso Tudo depende do resultado Que o produto vai te entregar E apesar disso O produto realmente entrega O que ele promete Desses 12 sinais De combater Do ressecamento Da oposidade Da purosidade E dar brilho E hidratar o fio Ao mesmo tempo Que tá ali protegendo ele E trazendo essa proteção E reparação E acho que é por isso Que eu gostei Imagina Não sei se eu compraria novamente Assim Sabe? Eu fico Tô meio indecisa Com Porque gostei Afinal Mas não compro Porque não vai Porque é produto Sabe? É líquido demais Então fica aí no impassezinho Básico Admito pra vocês E vocês já testaram Esse produto em questão? Já tiveram em São Paulo? São em São Paulo? Me conta aqui abaixo Se vocês já estiveram No supermercado de Testaram esse produto Em questão O que vocês acharam? Eu admito que Como eu falei pra vocês Eu fiquei na indecisão Se eu compraria Ou não novamente Não sei Não posso dizer que não Mas também não posso dizer Que sim, né? Enfim O preço compensa E apesar dessa liquidez O produto realmente Entrega o que a marca Tá prometendo Pro condicionador Eu até que gostei bastante Então é isso Espero que vocês tenham gostado Desse meu vídeo de resenha Pra vocês Desse condicionador Se vocês gostaram Não esquece de deixar O seu gostei aqui embaixo Porque ele é muito importante Se inscreva Se você for novo por aqui Ativa o sininho de notificação E a gente se vê No próximo vídeo aqui Do Just Sun Beijos E Hasta luego Tchau 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 Tchau